No Tag Games de volta e galera dessa vez MyClub, exatamente o MyClub diferente, o MyClub novo do PES 2019 Vamos ter o primeiro contato agora e eu vou mostrar na íntegra aqui pra vocês, então confere o vídeo aí que vai tá super da hora Então cruzada, bora pro vídeo então, modo MyClub, aqui o novo modo MyClub com cartinhas e tudo mais Vamos ver quem a gente tira, vamos ver se a gente vai dar sorte, vamos ver o que a gente consegue aqui Lembrando que nessa edição standard aqui que eu tenho, ó o que que vem Incluso nessa embalagem via DLC que eu já resgatei, é o Beckham 2018 emprestado por 10 partidas O Coutinho também emprestado por 10 partidas, o agente premium de 3 jogadores por 10 semanas E 3 contratos com jogadores por 10 semanas, aqui ó Então bora que bora, vamos que vamos Mano, eu quero ver como é que tá esse modo, MyClub, cara eu tô muito ansioso, velho Acho que é o modo que eu tô mais ansioso pra, pra, sabe? É o modo MyClub, eu tô muito ansioso, vocês não tem ideia de como eu tô ansioso com esse modo, galera Olha aí, olha a abertura Ih rapaz, olha aí o Coutinho, ih rapaz, ali ó Deus do lives, mano, Deus do lives Olha isso aí, é o MyClub, rapaziada, é o MyClub, vamos ver a cartinha que a gente vai conseguir dele, hein Tem várias cartinhas, né, que agora as cartas vão ter diferenças, pode pegar um do Salah aí de 95, pode ter um do Salah de 90, entendeu? Tem cartas diferentes para o mesmo jogador Eu já tinha explicado isso nos outros vídeos, mas pra quem não sabe, é isso aí Então vamos ver o que a gente consegue Bem-vindo ao MyClub, MyClub dá a você a plataforma para montar o time dos seus sonhos Então vamos que vamos Vamos começar, manos Tão ligado, né? Tão ligado O time que eu sempre escolho aí pra começar, o que eu represento sempre, né? É o Imortal, né? É o Grêmio Imortal do Sul Vamos que vamos, então Um técnico para o time Queremos um técnico 4-3-3, né? Pelo amor de Deus 4-3-3 Isso aí, ponto esquerdo, ponto direito, isso aí É essa formação aí mesmo O primeiro jogador por empréstimo aí pra gente Hum... Será que um... A gente vai ter o Coutinho emprestado no início Vai ter o Becker também emprestado no início Então a gente precisa de um centroavante, né? Vamos botar o Lewandowski aqui, mano Lewandowski, Apelowski, né? Lewandowski, Apelowski A gente podia conseguir o Lukaku aí, né, mano? De início também, né? O Lukaku aí, só pra... Ó, nosso time maroto Esse time aí, que isso, hein? Vamos ver quem te tira aí, velho Eu tô muito ansioso Que isso? Caralho, tá com cara de MyClub De... 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 Mobile, isso aqui, mano? Espírito de equipe, tá? Aquele... Aquele bagulho, ó Marotinho, né? Tutorialzinho monstro de início Que sempre tem O cara já sai ganhando pontos aí por nada Mas beleza Empresários Vamos ver se a gente contrata alguém aqui Empresário especial Esse aqui é o empresário do tutorial Beleza Lista de alvos Esse aqui é só a bola dourada Esses daqui são os que... Ó, os atributos exibidos São os jogadores... São... Os do jogador quando alcança o nível 30 Beleza Uhum Esse aqui é a lista de alvos apenas Então vamos usar esse empresário Vamos ver o que a gente consegue Tirar aqui nessa primeira roletada Que é só a bola dourada, né? Não tem mais a roleta Pra quem não sabe Não tem mais roleta Então é só... Sabe? Aleatório Pum Chega aqui e já era Não tem aquele negócio de roletinha Ficar olhando e tal Simplesmente vem Só vem Iaia Tchurré Rapaziada Iaia Tchurré Cara, eu gosto muito de Iaia Tchurré Eu tive ele no peso de 16 ou 17 Cara, eu gostava muito Olha aí, cara Bonitão, véi Que isso, rapaziada Ficou lindo E de... Camisa do tricolor De Porto Alegre Imortal do Sul Que isso, hein? Ficou da hora demais, mano Da hora demais Vamos ver como você pode usar o olheiro Pra conseguir um jogador Vamos ver, então Vamos aí Belê Belê E Belê Mesma coisa que os outros Cara, tá a mesma coisa O MyClub Da questão do... De contratar os jogadores De como contratar O que mudou mesmo É que não aparece A roletinha andando É só... Tipo assim Pum Na sorte chegou chegando Olha aí, ó Royale Royale Nossa, horrível O cara aparece primeiro Com a camisa do time Que ele tava E depois ele já veio Com a camisa Do nosso time, né? A casa de leilões Que eu nunca usei muito Treinamento Beleza Novidades Partida por ranking Agora tem partida ranqueada Não sei se é a mesma divisões, né? MyClub e Cop Que já tinha Aí, conquistas do MyClub Vamos ver as conquistas aqui A gente já vai recebendo As premiações Vamos pra caixa de entrada Aí Prêmio Agente Beleza Para de renovação Prêmio Agente também Esse aqui da edição Que a gente tem aqui Ó O empréstimo Do Coutinho Vamos ver aí O Coutinho Ganhou aí o empréstimo De 10 jogos com ele Isso aí, maninho Coutinho Por 10 partidas aí Vestindo a camisa do Grêmio É, rapaziada Da hora, hein? Já pensou Coutinho no Grêmio? Cê é louco, cachorrera Beckham Nossa Beckham Bola ouro ali Douradinha 80 Empréstimo também, né? Não podemos exigir muito Camisa da hora, hein? Nível 30 Beckham Vamos tentar rodar então, né, véi? A gente tem o que pra rodar Aham Tem troca? Troque jogador repetido por um novo Olha aí, véi Tem o modo de troca agora Muito da hora agora, mano Só que é só repetido mesmo, é Só quando tiver jogador repetido Tu não pode trocar jogador que tu tenha Que não seja repetido, no caso Empresário especial A gente tem aqui Duas vezes aqui Para perfil Para perfil, né? Para perfil Não entendi Para perfil Nossa Pode vir muito jogador bom aí, hein? Ô louco, véi Usar empresário Quero, quero usar empresário Mesmo sendo nível 1 Posso vir com o Cristiano Ronaldo nível 1? Vamos evoluir ele Tô nem aí Quem vai vir? Quem vai vir? Tão, 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 tão Tão, tão, tão Bolinha dourada Não é prato Não é dourada Não é preta Ai, rapaz Zelinski Zelinski Do Napoli 74 de geral Mas tá bom, né? No início Tudo são flores, né, Gritada? Porque o nosso time É horroroso Ah, não precisa também Já depois de Aparecer o jogador A gente ter que Posicionar ele Para o lugar que a gente Quer posicionar, né? Então, tá de boa O iniciozinho aqui Já tá bem sereninho também Vamos ver Quem vai ser o próximo Que você tirar É da França É bolinha dourada É do PSG E é o E é o Pastore Tá bom Tá bom, Pastore 76, nem atacante Aí, Pastore Tá, beleza Tem aqui o Konami Partner A gente pode ver A lista de alvos É só a bola preta Esse é só a bola preta? É Esse é só a bola preta Esse aqui é o que a Konami Vai nos ajudar, né? Porque a Konami Vai dar um jogadorzinho Bom pra nós Neymar Cristiano Ronaldo Messi Não aceito nada Além disso Cristiano Ronaldo Neymar Ou Messi Pode ser até no caso Um desses quatro Baneia preta Canhoto Messi Não é o Messi 18 Jordi Alba Lateral esquerdo Tá bom, cara Não vou reclamar Porque é sempre bom Ter um lateral esquerdo De início Que é bem Difícil É bem Difícil De aparecer Jogadores Defensivos Bons, né? Então Tá bom Começar com um jogador Aí Da hora Prêmio agente A gente tem Esse aqui Tem bola prata também, né? Mas Vamos ver o que a gente consegue Nesse aqui Tan, 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 tan Tan, tan, tan Será que vem? Pã, 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 pã Da Espanha Bola prata Ah, tinha que vir uma pratinha, né? Gulerinho Guaita Do Getafe Tá bom Tá bom Tá bom Não vamos reclamar Não vamos reclamar Que a gente tá com A gente pegou defensivo Pegou atacante Pegou meia Ah, esse aqui era pacote 3 Veio 3 Esse aqui é Foi bem FIFA Esse aqui O cara Vamos tentar contratar um atacante No início Já tava precisando muito, né? Agora os GP É 25 mil Pro cara contratar, né? Agora não é mais 10 mil Agora 25 mil Já muda o negócio, né? Conquistas no MyClub Isso aí Boa Galera O time por enquanto Esse aqui Não tem muito o que se fazer Vamos tentar jogar uma partidinha aqui Só pra testar o time E depois a gente finaliza Este 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 vídeo, né? Gostei bastante, cara Deu uma mudada aqui no No MyClub Mas gostei Uma partida por rank Tá, vamos jogar uma partida Por rank agora, né? Mas também não tem mais O que jogar, eu acho, né? É só uma partida por rank mesmo Vou jogar uma partida Por rank aqui Tomara que tenha alguém Pra jogar Ó, partida de especial Por bônus, hein? A gente pode ganhar Uma graninha a mais A gente pode ganhar, né? Bora pra partida Então É, gurizada Vamos que vamos Pra primeira partida No MyClub Testar esse time Aqui que a gente conseguiu Né, velho? Que a gente conseguiu Fazer aqui Mais ou menos Vamos que vamos Primeiro videozinho De MyClub Vamos, Coutinho Vamos, Coutinho Vamos Zielinski Gol Vamos que vamos, galera Quem diria Zielinski O primeiro gol Do nosso MyClub Aqui é dele Zielinski Zielinski Vai segurando Olha lá, velho Mas também O cara tirou o lance, né? Obviamente que ele ia atirar Eu também tiraria, mano Gol de rebote é fogo, né? O cara fica Fútil Fútil, louco Ai, ai, ai Defenda o goleiro Que bola, meu zagueiro Lateral Sei lá o que tu é, mano Que bolão Que bolão Lá pro Lewandowski Conseguiu tirar a bola dali Será que ele faz? Coutinho Gol Tá lá o monstro Felipe Coutinho Tinha que ter dele, né, rapaziada? O cara joga muito, rapaz O cara joga muito E, ó, pá Dominei por Lewandowski Toquei E, pum De primeira No fundo do gol 2x0 Começando muito bem aí, hein? Mais tranquila Com dois gols de vantagem Bom, meu caro Milton Você sabe que eu não sou De ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou o muro Vai terminar o jogo Terminado o jogo E aí conseguimos mais um troféuzinho aí De vitória No MyClub Da hora Vamos ver o que acontece agora Depois de tiver essa partida Se ele ganhou algum empresário Qualquer coisa do tipo Acho que não, né Mas só pra confirmar Só pra conferir Gostei, gostei, gostei bastante Gostei bastante Zielis que já deu uma evoluída aí Olha aí Nossa pontuação já foi Lá pra cima Ganhou 7 mil aí Nessa vitória Mais 4 mil De treinamento ali Então vamos que vamos Acho que é isso aí É, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe nos comentários O que vocês estão achando Do MyClub Se vocês querem mais vídeo Do MyClub Cara, vamos tentar bater 500 likes Nesse vídeo aí MyClub Tá sensacional Como é o estrelato Master League Então Acompanhem aqui no canal Que eu quero Estar com vocês aí Interagindo sempre Beleza, gurizada Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Valeu, um abraço Fui Tchau 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 Tchau